é meu meu bifense foi isso o bifense final Vamos lá. Não é tão horrível E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou ter que isso ter só Ah, não está na aula Um boa, né? Hum, não, voltou. Hum, não, voltou. Um boa, né? 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 Um bom. Um bom. O machado do... o... 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 o Simba! Chamado o Dan! Não quero mais vim com a casa do... Vão me ronçar no boyfem Tchau! Ah, tá... Puxa, eu estou entalado! Eu também comi como um porco! Pumba, você é um porco! Sou! Timão! Que é? Já imaginou o que serão aqueles pontos brilhantes lá em cima? Ah, Pumba, eu não imagino! Eu sei! É? O que são? São vagalumes! Vagalumes que ficaram grudados naquela... coisa grande azul escura! Oh! Hihihi! Eu sempre pensei que fossem bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui! Pumba, pra você só existe gás! Simba! O que é que você acha? Ah, eu não sei! Fala! 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 Alguma coisa que eu disse?